Há quem procure o melhor restaurante para comer cachupa, o prato símbolo de Cabo Verde, mas há receitas à solta pelas ruas do arquipélago todos os fins de semana. E todas são diferentes. Cada pessoa tem o seu apete de tempero. Qual é o tempero que faz a diferença? Que tempero? Qual é o ingrediente? O ingrediente são vários. Não posso dar. O ingrediente vai... A minha receita é a minha receita. É segredo? É segredo, é segredo. Não pode revelar. E essa receita vem de onde? Vem da mãe? Vem da minha mãe, claro. E ela já tinha aprendido com alguém antes? Sim, ela já tinha aprendido com a mãe dela. Primeiro, depois milho, segundo, também depois sapatinha, depois feijão, depois depois coloca carne, tem cenoura, abóbora, depois depois coloca outros temperos. Faz lembrar feijoada ou cozido à portuguesa, seja o que for, é preciso uma manhã inteira, mas parece que vale a pena. Cachupa, catacombá. Cachupa é muito massa. É mais, melhor. Não posso fazer cachupa sem milho? Não, não, não. Não posso fazer cachupa sem milho. Cachupa é com milho. Tem que cagar chupa. Não posso fazer cachupa com esparguete? Não. Com arroz? O senhor também cresceu com a cachupa? Desde menino. Desde menino? Desde menino. Todos os dias? Todos os dias, jantar era cachupa. E pequeno almoço também? E pequeno almoço era refogar cachupa. Gente pobre, catinha, arroz, arroz, a maior parte era só com milho de milho. A base alimentar de antigamente agora virou tradição de fim de semana. O milho é um pouco pesado e aos sábados, como não trabalhamos normalmente, ficamos em casa. Portanto, no dia da semana, ida e volta, ida e volta. E a cachupa também demora muito para se confeccionar. Não é uma coisa que se faz assim rapidamente, não é? Por isso, talvez. Se formos ver a Lém Fronteira, a diáspora cabo-verdiana tem também a cultura de aos sábados também fazerem a cachupa. Mesmo quando estive em Portugal, a cachupa é aos sábados, em Angola também aos sábados. Então, penso que a diáspora cabo-verdiana já levou isto para Lém Fronteira. A cachupa é mais que um prato, tal como Cabo Verde é mais que um arquipélago no Atlântico.